Mantenha, assalamu alaikum jamaah yurubi, como é que você está? Ah, não está drito? Ah, talvez nunca está drito, mas que não acostume, que não tenha de não ter de falar está drito que é lá que leva no colés Ah, espero que você está bem Ah, não sei como a maioria de vocês está na mesa de junho Mi Sagrado Mas o que é que eu te ensino a nós nunca bem para vir de um bairro com vocês como de costume como está a falar sempre não bem de um bairro com vocês Nós, não bem, está bem de saber vocês como é que você está como é que você se sente depois da morte de minha mãe no passado dia 15 de maio de 40 anos ano, né? de 2018 Eu sou uma comanda de boas boas e vim como é que você está em Bundanichur Minha mãe falte na Guiné dia 15 de maio Ah, e foi de repente e coisa acompanhando de surpresa Agora até falei coisa que nunca esperava assim Desmaneira e tão cedo Ah, também, está ali, vamos falar Boas Obrigado por vós preocupação que vós teve comigo Obrigado tudo, meus amigos Comandando mensagem de condolência que ligam de longe com partilha-se sem a dor que eles também falam Obrigado por mensagem de encorajamento de condolência Obrigado por telefonemas Obrigado de fundo de coração a vós tudo Minha mãe falte dia 15 Mas na véspera de dia 15 com o céu do dia 14 eu gravo um vídeo para amanhã que dia um calante bem um calante triste e doente Por que? Um calante Outros falam que ele é ensinado mas a mim Nenhum não sentar como eu estava falando aqui na Guiné-Bissau nunca se vi as coisas nunca está compreendendo as coisas coisas de sinal de que nunca está entendido aquilo nunca está fazer atenção naquilo Então eu gravo um vídeo para amanhã e era a volta de 10 e 50 mais ou menos alguns minutinhos antes de 11 eu gravo um vídeo onde eu ainda falo de morte até me falo de minha mãe me falo de gente que respite a morte hoje um dia que respite a chur me falo de gente que trabalha com o de chur como aqueles que estão na baigala com o de chur com outras intenções um papel de manga e o mau comportamento de alguns de gente na cor de chur sobretudo menores e que mesmo dia 14 depois de gravar aqui vídeo nunca chegar e publicar aqui vídeo guardar o telefone para vir publicar depois que sempre está fazendo publicando vídeos assim para a ordem e mesmo que dia assuma que eu falo de dia 14 horas depois eu penso volta de uma hora de tarde ou duas horas entre uma e duas horas eu faço um live um direto também de alguma volta a papia um bocadinho de quilã e um papia também de minha infância eu partilho com vocês de minha vida privada um bocadinho fica tudo como fala dela mas não toca em alguns pontos que é muito importante e mesmo que dia também recebi notícia de noite de uma drogada de como minha mãe é falso de dia 15 já me gravo vídeo na papia de chur na papia de morte na papia no papia até de minha mãe se minha mãe morreu alguma família de mim falso agradecer para que ninguém baila e vai tirar foto tirar foto na do fundo se o que está fazido enfim é que o seu estudo não papel na que vídeo nunca publica que vídeo na minha facebook mas aqui vídeo está na youtube outros hoje eu publicava semana não semana não dias atrás publicava não pulo na minha canal não publicava na minha canal do facebook de youtube e que é constale para ela na verdade e para falar que eles que na punta lá na guiné se está na guiné de sal é misto vai falar mantém de chur é misto vai maté simona de quarenta dia de misto e misto nunca está na missão meus amigos nunca estão na missão ainda mas se Deus ajuda se tudo ocorre bem não está e vindo a deixar contato para que eles entram em contato comigo vou poder que tenha um problema então já se muda dado de 40 dia logo quinto quinto misto a jank quinto misto bafa na montanha de chur e pode estar à vontade e outros pontão como a consta se não recupera sem sair direito nunca pode estar direito nunca para ver alguém ligado minha mamãe alguém muito ligado minha mamãe gosta de chur minha mamãe e nunca senti dor de tristeza suma essa minha coração na sangra para dentro nunca senti profundidade de perda de dor de cassabe suma essa da morte minha mamãe de babal está triste ainda para dentro ainda chora ainda nos sonhos na sono não sonha chora também na sonho não está corra madrugada e cinta na chorar a missão nunca passa pesco se uma que não fala voz nunca recupera não se alguém chorar ou fala mantém lágrima na saí na ujo não se mora não outros que teve esperda que teve experiência nunca se do e também está falando como talvez nunca volta a ser igual nunca na ser mais que mesmo alguém talvez ou também uma coisa recente talvez também aquele cupom na fala assim nunca se vê a missão fala voz como na volta publicam vídeos na volta mais depois que é que vocês tudo passa na volta publica vídeos mas tudo que eles que na publica depois de junho ou seja fim de junho a partir de junho e vídeos já antigos e coisas que fazem meses atrás outros até anos atrás na volta publica eles na volta tomando vida retomando vida ativa sem nascer igual nunca se mais 90 voltas para ver não acha como que morre de chamar mesmo nunca está jamais igual para ninguém nunca cedo jamais que mesmo alguém para que eles conhecem direito conhecem de perto um pirra alegria depois de morte de minha mãe não tem outro colar de comportamento mas talvez um dia que tem e também muda então não está ali para falar voz não está direito dá sinal de vida aos senão de vida como quem diz aqueles mais 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 da gosto like na mensagens com body sangue de condolências né de força e coragem com bodão de incentivo de encorajamento aliás vai dar gosto lá só para você ver como está bem retomar pouco a pouco vim para falar a vós tudo obrigado obrigado a vós tudo que ligam aqueles que ligam aqueles que mandam mensagem obrigado a vós tudo obrigado para preocupação que teve comigo que tem ainda comigo minha muito obrigado e que lhe bactice para vim falar vós de como está bem como quem diz se caso na bai guine na dísa vou subir dentro de duas semanas ou três e como na bai para poder entrar em contato comigo que eles pretendem fazer aquilo e também para você ver como na volta na vida ativa e na rede social ou qualquer outro ou mesmo assim ali em breve depois de semola de corrente de de diva vale minha mãe que ela vai com tisse ele para agradecer você do fundo do coração não gostava de poder mencionar bom nome levo estudo e muito obrigado do fundo do coração nosso tá bom beijos preta ficha e nasce vida tchau 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 tchau